A assinatura dos cursos de qualificação em turismo aconteceu durante o lançamento do Aquafoz, novo empreendimento que será construído em Foz do Iguaçu. Para isso, as Secretarias de Estado do Turismo e da Educação, em parceria com a Fecomércio e o Senac Paraná, vão ofertar gratuitamente à população 4 mil vagas para cursos profissionalizantes. São cursos presenciais e à distância, com cargas horárias que variam de 15 a 240 horas. Em áreas como hotelaria, gastronomia, eventos, recepção turística e tecnologia. O turismo do Paraná vive um grande momento. Nesse primeiro quadrimestre, agora em 2023, o Paraná foi o estado do Brasil, de todos os estados, que mais cresceu no turismo. Então, é uma demonstração que nós temos uma grande oportunidade de gerar negócio, gerar emprego para a nossa gente, através desse setor que é fantástico. O Senac do Paraná, historicamente, ele já faz formações na área de turismo, na área de alimentação, na área de bebidas, de maneira que atenda os empresários desses setores. E com a Secretaria de Turismo do Paraná, nós fomos procurados, provocados, para que a gente pudesse intensificar essas ações, a fim de melhorar o atendimento ao turista que vem ao estado do Paraná, mas melhorar as empresas, melhorar as condições das estruturas, em especial a qualificação das pessoas que trabalham nas diversas empresas e segmentos que nós temos no turismo paranaense. Mais informações sobre as vagas ofertadas no site an.pr.gov.br barra notícia. A intenção é capacitar pessoas de baixa renda, que recebem até dois salários mínimos mensais. O propósito é atender os 399 municípios para qualificar o trabalho de restaurantes, pousadas, hotéis de pequeno e grande porte. São diversas formações para dar suporte a esses negócios voltados ao turismo do Paraná. O atendimento do turista vai ser muito melhor, ganha o empresário porque vai ser bem atendido o cliente dele e o salário vai subir, porque quem tem qualificação recebe um salário melhor. E essa é a função da nossa federação, do SENAC, fazer com que as pessoas se qualifiquem. As vagas serão distribuídas entre as regionais da Secretaria de Turismo com o envolvimento dos núcleos regionais de educação, que farão a divulgação entre os estudantes da rede estadual. No caso dos alunos, os cursos servirão como atividade extracurricular em contraturno. As inscrições são totalmente gratuitas e poderão ser realizadas em breve pelo site do SENAC Paraná. Cada modalidade tem os próprios requisitos de idade e escolaridade. Tem muita gente com grande possibilidade de ter um curso que vai melhorar a sua vida e vai ajudar o nosso empresário a atender bem o turista e que vai votar, não uma vez, mas duas, três, cinco, dez.